Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Sala VIP, Latitude da Porto Seguro, lançamento, hein? A Porto lançou em Congonhas uma nova Sala VIP e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês sabem que a Porto Seguro teve uma mudança radical aí nos seus cartões de crédito, alta renda, tá? No caso o Visa Infint, então lançou também uma nova Sala VIP, a Sala VIP Latitude em Congonhas, tá? Aqui em São Paulo, para voos nacionais, tá? Então, quando você estiver chegando em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, antes do embarque, antes de você passar pelo raio-x, você vai encontrar a Sala VIP Latitude e os clientes que têm o cartão, então, no caso, o Visa Infint e o Mastercard Black Porto Seguro entram de graça nesta Sala VIP Latitude da Porto Seguro exclusiva, tá? O local, conforme vocês estão vendo aí, neste espaço você encontra um novo conceito totalmente equipado com as estações de trabalho, cabines individuais, loungues e sala para reunião, tudo isso pensando para proporcionar muito conforto e bem-estar, afinal de contas, fazer uma pausa em um ambiente tranquilo é essencial antes do seu voo. Lembrando que tudo que está lá dentro é gratuito, bebidas, alimentação, você vê uma revista, usar o Wi-Fi, usar o toalete, por aí vai, é totalmente gratuito, tá? Os clientes Visa, enfim, de Mastercard Black Porto Seguro não pagam nada pela entrada, tá certo? Não sei se vocês conheciam a antiga Sala HSBC Premier, é neste local que está essa sala, a Latitude, tá? Essa sala não é da Porto Seguro, é uma sala como se fosse um co-working, tá? Onde todo mundo pode entrar desde que pague, tá certo? O horário da sala VIP é das 6 da manhã às 22 horas, localizado no primeiro andar, à esquerda, antes da entrada para o embarque, tá certo? Quem tem o cartão Visa Infinite Mastercard Black da Porto Seguro tem até 2 horas gratuitos, tá? Dentro dessa sala VIP Latitude, e você pode levar ainda mais 2 acompanhantes também gratuitos com você, tá? Então se você tem o cartão Visa Infinite ou Mastercard Black e pode levar até 2 acompanhantes, e se tem adicional com o cartão também, pode entrar também, tá certo? Quando você passar o seu cartão Mastercard Black ou Visa Infinite da Porto Seguro nesta sala Latitude, vai ser cobrado R$1,00, e em seguida ele será estornado na sua fatura, tá bom? E caso você queira passar de 2 horas dentro da sala VIP Latitude, você vai pagar R$25,00 então por hora, tá ok? E qualquer visitante que esteja com você excedente aos dois que você já tem, será cobrado mais R$25,00. Então, só deixando claro para vocês que somente os clientes com o cartão Mastercard Black Visa Infinite tem 2 horas gratuitas na sala VIP Latitude, tá? Mas, se o cliente da Porto Seguro com o cartão Platinum, tá? Cartão Platinum da Porto Seguro quiser acessar a sala VIP, também pode ir a pagar R$75,00 por hora, tá ok? Agora, por ser uma sala co-working, qualquer pessoa pode entrar desde que pague. Agora, vamos aos preços de quem não tem o cartão da Porto Seguro. 1 hora, R$150,00. 3 horas, R$300,00. 5 horas, R$400,00. E o dia todo, R$500,00. Das 6 da manhã às 22 horas. O preço aí é bem salgado para você ficar aí uma hora pagar R$150,00. Geralmente, você paga R$32,00 por entrada aos outros programas. Por ser uma sala que é própria, co-working, então, eles cobram esse valor aí. Não é a sala da Porto Seguro. A Porto Seguro tem uma parceria com os seus clientes com o cartão Mastercard Black e Visa Infinite de não pagar até 2 horas. E vocês podem observar que a cada hora cobra R$25,00 para esses cartões de alta renda. Quando desce ao nível Platinum, você paga R$75,00. Ainda é um bom valor porque geralmente vai pagar R$130,00 se fosse pelo programa Lounge Aqui. Como não aceita ali, tá? Ali não aceita esse programa Lounge Aqui. Mas você observa que R$75,00 ainda é um valor razoável de entrar em uma sala VIP. Pelo que tem na sala VIP. Tem alimentação, tem bebida, alimentação são boas. Pão de queijo, doces, sopas e por aí vai, tá? Acaba sendo uma boa sala VIP. Quem tiver ali em Congonhas vai adorar a sala, né? O espaço é muito legal, por sinal, também. Agora em Congonhas temos três salas. A Latitude, a Elo, a de Vantas e também a do Lounge Bradesco, tá? Então teria três salas VIP em Congonhas agora. Gente, tá aí pra você, então, a nova sala VIP Latitude em Congonhas. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então. João Camilo, Niquelândia, Goiás. Um abração pra todos vocês aí, viu? Joel Silva, meu parceirão. Gente boíssima. Um grande abraço. José Gustavo, Cachoeirinha, Pernambuco. Um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma